Música Uma vez mais, a capital do Algarve foi o local escolhido para o arranque da temporada velocipédica em Portugal. Às seis formações portuguesas que existem no momento, juntou-se a formação Rabobank, vinda da Holanda. E foi exatamente daí que saiu o vencedor desta corrida. A 20ª edição do troféu RTP teve em Theobos, da equipa holandesa Rabobank, o homem mais rápido na chegada aqui à capital, Algarve. Na véspera, acontecera também a abertura para os corredores mais jovens, com partida de Vila Moura e chegada à cidade de Loulé. Música 64 corredores em representação de sete formações nacionais, onde mais tarde se espera se venha a juntar também a equipa representativa do Sporting Clube Portugal. Preparando-se então para este início de corrida, a primeira da época de 2009. 125 km e 800 metros, na ligação Vila Moura-Loulé. Um pelotão que na sua fase inicial, e talvez por se tratar da primeira competição da época, aproveitou para colocar a conversa em dia. Estes jovens corredores, muitos mudaram de cores, alguns inclusive já estiveram em equipas de elite, e agora se viram forçados a regressar ao escalão mais baixo do ciclismo em Portugal. Após esta primeira fase de alguma conversação e de pouca velocidade, a aproximação à meta volante instalada em Albufeira, acabou por ser o primeiro sinal dentro deste pelotão. Dois homens a ganharem alguma vantagem em relação ao grosso da coluna. Primeiro colocado o Nelson Souza do Crédito Agrícola à frente de Alcides Almeida do Santa Maria da Feira Leclerc e Luís Afonso da equipa Aluvia Valon. Voltava tudo à situação anterior, ou seja, à calmia completa no pelotão. Aliás, o reflexo disso seria a primeira hora onde apenas percorreram 36 quilómetros. As escaramuças aconteceram então um pouco mais à frente. A formação de um grupo, um grupo algo numeroso, mas que não deu para ganhar grande vantagem, e o pelotão não o permitiria. Diversas formações representadas neste primeiro grupo, nomeadamente a equipa Mortágua, também a Algarvia Tavira Palmeiras, ainda a formação do Cartacho, e as outras que tentavam também a sua sorte, nomeadamente a anterior formação designada por Casa Ativa, comandada por José Barro, agora a Luvia Valongo, uma das formações mais fortes deste escalão de sub-23 anos, maioritariamente sub-23 anos de idade. Aumentava a velocidade, as escaramuças passavam a ser uma constante neste pelotão, ninguém parecia ter capacidade para fazer a diferença, para criar um grupo que finalmente abandonasse o grosso da coluna, e acabou por ser um corredor em solitário a fazê-lo. Daniel Domingos, da equipa do Cartacho Capital do Vinho, corredor que transita das épocas anteriores já ao serviço desta formação. O pelotão permitia que o fugitivo ganhasse rapidamente vantagem, vantagem que teve, na sua máxima diferença, 4 minutos e 10 para o pelotão. O pelotão rolava tranquilo, e Renato Silva fazia a sua estreia como diretor desportivo. A minha estreia, para já, está a ser um pouco nervosa, é diferente, é diferente andar lá na frente, no meio do pelotão, do que andar aqui nos carros, é uma guerra diferente, mas vou-me habituar rapidamente, e espero, não hoje, mas em alguma corrida mais breve possível, triunfar. E o apoio não faltou, a ver da estrada, ao corredor que seguia na frente, encaminhava-se para a primeira contagem de montanha, de duas que tinham nesta primeira corrida da temporada. Contagem de montanha, 3ª categoria, caminho de Lolé, onde o primeiro a passar foi, claro, Daniel Domingos, depois uma luta apertada para a 2ª e 3ª posição, entre João Pereira, do Tavira Palmeiras, e José Gonçalves, um dos gêmeos da equipa de Manuel Correa, a fazer o 3º lugar. Entrávamos numa fase decisiva desta corrida, a 2ª contagem de montanha do dia, na aproximação à cidade de Lolé, uma aceleração de diversos corredores que surgiam na frente, nomeadamente da equipa comandada por José Barros, a ser alcançado Daniel Domingos. Também outros companheiros de equipa do corredor que se encontrava em fuga, muito bem posicionados, nesta equipa então agora comandada por Renato Silva, que deixou, o ano passado, recordo, a sua atividade como ciclista profissional. Ao longo desta subida, os corredores que mais à vontade se sentem neste terreno, surgiram na frente, diversas formações, nomeadamente a equipa de Mortágua, também muito representada, Hugo Sancho, um dos corredores que já esteve no escalão elite e que se viu forçado a baixar de categoria, tal como o seu irmão Bruno. Depois aqui a presença de um corredor da equipa do crédito agrícola, um corredor que faz a sua aparição na categoria subida de 3 anos, Amaro Antunes, uma das grandes figuras na categoria de juniores, a ser ultrapassado nos metros finais da aproximação à meta de montanha, por João Pereira, do Tavira Palmeiras e ainda Hugo Sancho, do Mortágua DR Seguros. Estávamos a rapidamente aproximar-nos do final da etapa. Plutão ficou partido em dois grandes grupos, viria, no entanto, a caminho na descida já para a cidade de Loulé, a reagrupar. E na cidade de Loulé, nesta primeira passagem, via uma meta-volante, a segunda do dia também, o primeiro foi Luís Afonso, do Aluvia Valongo, à frente de Nelson Souza, do crédito agrícola, terceira posição para Fábio Cera, do Cartacho, capital do vinho. De novo ao ataque, a equipa ribatejana, através exatamente de Fábio Cera, que tem a companhia de um basco que este ano também representa a formação do Cartacho, de seu nome Aquetza Penha, um corredor de enorme qualidade, um jovem corredor, mas de grande qualidade, e a juntar-se aos dois ribatejanos, surgia Hugo Sancho, da equipa Mortágua DR Seguros. Durante alguns quilómetros, conseguiram estar na dianteira da corrida, faltavam 10 para o final, mas por força, principalmente da formação comandada por José Barros, a fuga deste trio acabaria por ser também ela anulada. Grande destaque nesta altura para Bruno Silva, a trabalhar na anulação da fuga dos três homens mais adiantados. Logo um novo ataque, desta vez de novo em destaque os dois irmãos Gonçalves, da equipa Santa Maria da Fé de Leclerc, dois corredores também que já na época passada deixaram grandes indicações, não conseguia, no entanto, levar grande vantagem, porque novamente a equipa Aluvia Valongo fazia a perseguição. No fundo, a par da equipa Mortágua, porque têm dois dos corredores mais rápidos do Plutão, nesta categoria, neste caso Marco Cunha e Bruno Sancho, foram as duas formações que mais trabalharam para anular todas as tentativas que aconteceram, esta é mais uma, na aproximação à meta final. Já muito perto da entrada da cidade de Loulé, onde estava instalada esse final de corrida, e a 500 metros para o final, o Plutão estava compacto. Havia para ultrapassar uma última rotunda antes da reta da meta, trabalho de Hugo Sancho para o seu irmão Bruno, nestes últimos metros, Marco Cunha já estava na sua roda, e ali há um toque entre os dois corredores, felizmente sem grande gravidade em termos físicos, mas que retira a possibilidade de Marco Cunha entrar na luta para a vitória da corrida. Tranquilamente, Bruno Sancho foi o mais rápido, à frente de dois corredores do Cartacho, Edgar Anselmo e Fábio Coelho. Quarta posição para Nelson Souza do Crédito Agrícola, a fechar os cinco primeiros, Marco Coelho, do Santa Maria da Feira, Eleclerc. Mesmo na hora da vitória, Bruno Sancho não deixou de recordar o que aconteceu, e subindo ao pódio como vencedor, teve também essa atenção em relação a um potencial favorito à vitória na corrida. Algo complicado, com uma queda aqui na rotunda, mas eu não tive culpa. Antes da queda já ia na frente. Tudo bem que não é uma vitória com o mesmo sabor, mas é uma vitória. Também uma vitória na sua estreia para Renato Silva, diretor desportivo da equipa do Cartacho Capital do Vinho. Mas esta foi apenas a primeira de uma longa época de competições. Está para arrancar a temporada 2009. Grande expectativa em relação a este ano, um ano complicado para todos em Portugal, também a nível europeu e mundial, no ciclismo isso faz sentido. A redução para apenas seis equipas no nosso país, no que se refere ao escalão de elites, faz, por outro lado, centrar a qualidade dos intervenientes. Quanto a nós, o pelotão português, no que se refere aos seus componentes, às equipas, às seis formações portuguesas, terão melhor qualidade. É evidente que enfrentarão também, nas competições internacionais, um pelotão sempre de grande qualidade. No que se refere ao nosso país, a alteração mais evidente será a baixa de algumas das principais corridas que ao longo da temporada se desenrolam para o escalão nacional, para permitir que o nosso pelotão seja mais numeroso no que se refere às formações portuguesas. Aí entrando o chamado grupo de equipas de clube, com maioritariamente corredores mais jovens. É o tempo que neste momento se vive em Portugal, é o tempo que se vive por todo esse mundo fora, também a afetar e a alterar o ciclismo a nível mundial. Há análise também ao ciclismo da atualidade pelo Presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo. Para Portugal, eu acho que não é um número insuficiente. Suponho que este, se calhar, ou até mesmo só com cinco boas equipas continentais e uma continental profissional, isso é que eu tenho pena que não exista, será, digamos, o real retrato do Portugal, da sociedade portuguesa, da possibilidade económica portuguesa e do pelotão português. Penso que o ciclismo vai sobreviver, até porque temos muito bons corredores e muito boas equipas que vão sobreviver a esta fase menos bom do ciclismo. As equipas estão mais reforçadas, aproveitou-se a qualidade, como é lógico, e penso que está o pelotão muito mais equilibrado. Infelizmente, não tivemos o vencedor do ano passado. O Bruno Neves já não está entre nós, mas Cândido Barbosa e Manuel Cardoso assinaram o livro de ponto. Há corredores dentro da equipa com potencialidade para vencer também esta prova, mas vamos ver o desenrolado da prova e como tudo vai decorrer. Penso estar já a 70% ou 80% do meu nível de forma, mas no dia de hoje, compete mesmo a ajudar os meus companheiros a ver se conseguimos levar uma vitória do RDP Algarve 2009. Cândido Barbosa, que agora representa a formação algarvia do Palmeiras Resort de Tavira, companheiro de equipa do vencedor da edição do ano passado, da Volta a Portugal, David Blanco. Também esteve presente nesta prova de abertura a formação continental da Rabobank, equipa holandesa que se apresentou à partida com 12 corredores, o máximo que era permitido para esta competição. 70 no seu total, em representação das 6 equipas portuguesas e, como já dissemos, da holandesa Rabobank. São a todos os direitos esportivos, partida real neste momento. Partida real, dada ainda dentro da cidade de Faro, com o homem da Faircase Rota dos Móveis, apenas a aquecer os músculos, nada mais do que isso, nos metros iniciais da corrida. Mas o bom piso e também as dificuldades não eram por ir além ao longo deste percurso, convidavam os corredores deste pelotão, pequenino pelotão, como já dissemos, apenas 70 corredores, a andar com alguma velocidade. Hugo Sabido, outro corredor que regressa ao pelotão nacional, ele que durante largos anos esteve na Barla World, regressa a Portugal e à equipa de paredes. Teve um pequeno precalço nesta fase inicial da corrida, no entanto, nada que não lhe permitisse regressar com alguma calma ao seio do pelotão. Na frente, a formação de um grupo numeroso, nesta fase, 15 corredores a ganharem alguma vantagem. Maior representação da equipa holandesa da Rabobank, com 4 corredores. Já o dissemos, eles também foram das formações que se apresentaram com o maior número de corredores à partida, 12, e isso obrigou a que a equipa comandada por Carlos Pereira, o Barbo Sipper, efetuasse a perseguição. Estava gente demais no grupo da frente, apenas o representante desta equipa, Bruno Pires, ele que agora representa esta formação. Aliás, é um regresso que se saúda também a par de João Cabreira, corredores que faziam parte da extinta LA-MSS. João Cabreira também estava no grupo da frente, curiosamente, neste início de época e também início de uma competição que tinha cerca de 160 km no seu total. Passava também pela frente do Plutão a equipa Liberty Seguros, também não parecia muito interessado no rumo dos acontecimentos, Américo Silva, e colocava a sua formação, das mais fortes, provavelmente a melhor equipa na atualidade em Portugal, na perseguição. Na viragem para Santa Luzia, ali na zona de Pedras del Rey, o Plutão alcançava este grupo numeroso, como já dissemos, de 15 unidades. Voltava a Plutão Compacto e na passagem por esta lindíssima região do Algarve, era toda a gente junta, até se formar um novo grupo na frente. Desta vez 12 unidades, alguns repetentes, o caso de Bruno Pires, também Tiago Machado, que estava no primeiro grupo, voltava a integrar estes homens mais adiantados e apresentam-se na discussão da meta volante do restaurante Alpendre, na Estrada Nacional 125, com um homem da casa a ser o primeiro, Thomas Swift Metcalf, corredor britânico da equipa de Tavira, à frente de Hugo Vítor e Luís Silva. Passagem do Plutão, a permitir alguma vantagem ao grupo na dianteira. Bom entendimento entre estes 12 corredores, desta vez a equipa Barbo Osipa já tinha dois representantes, além de Bruno Pires estava também David Bernabéu, o já referenciado Tiago Machado, um dos principais corredores da atualidade em Portugal, para muitos o melhor corredor português da atualidade, pelo menos dos que estão a correr em Portugal. Havia alguma expectativa no Plutão? passagem ao ataque por parte da equipa Rabobank, também ela muito interventiva nesta participação na corrida de abertura em Portugal, eles que se encontravam no nosso país a desfrutar destas excelentes condições para treino, o que aliás aconteceu também com outras formações nesta fase de inverno. E o Plutão seguia a caminho de Vila Real Santo António, o mesmo acontecia lá mais adiante com os homens da frente. Aí estava situada a segunda meta volante do dia e curiosamente os corredores irão passar pela ordem da primeira meta volante que estava situada como já dissemos frente ao restaurante Alpendre. De novo o corredor britânico a ser o primeiro, a equipa de Tavira conhecedora como nenhuma outra destas estradas surgia na frente. Hugo Vítor no segundo lugar, Luís Silva na terceira posição. voltava tudo à normalidade, o Plutão nesta altura comandado pela equipa de Loulé, uma perseguição de quase todos os elementos desta formação comandada por Jorge Piedade. Aproximávamos da lindíssima Vila de Castro Marim, Tiago Machado a sair desse grupo que se encontrava mais adiantado na companhia de um dos representantes da equipa Rabobank. Tentativa de entendimento com o corredor holandês, não parecia fácil, ele, pelo que percebemos, argumentava que tinha outros companheiros em melhor condição no grupo perseguidor. Nessa frente de corrida juntam-se mais três homens, Bruno Pires, Carlos Nozal e um outro representante da equipa de Tiago Machado, neste caso, Nelson Rocha. um quinteto na frente, mesmo com dois corredores, a formação de José Santos tinha a colaboração dos outros adversários. O grupo intermédio definitivamente perdia o contacto com os homens da frente e numa junção de esforços entre as duas formações algarvias, Tavira e Lolé, acabariam por alcançar esses corredores que estavam em posição intermédia. Ou seja, apenas cinco corredores na dianteira, depois um Plutão compacto. Plutão continuava comandado pelas duas formações a que já fizéramos referência, Tavira e Lolé, muito interessadas nesta corrida, prova de abertura, sempre na região algarvia. Cá atrás, Cândido Barbosa dava indicações de não se encontrar bem. Cândido, esta manhã, levantou-se com alguns sintomas gripais que se vieram a agravar durante a corrida, portanto, nós temos também a volta ao algarve que é uma corrida a poucos dias de distância e não quisemos correr o risco de agravar a situação. Portanto, achámos por bem que era melhor não terminar a corrida do que sofrer um desgaste que neste momento era perigoso para aspirações do ciclista na próxima volta ao algarve. Mas à falta de Cândido, havia Samuel Caldeira. Nós apostamos na chegada ao sprint, o Samuel é um ciclista que nos dá essas garantias, portanto, e aquilo que continuamos a apostar é nessa chegada e continuamos a apostar no Samuel como o ciclista a quem nós delineamos a estratégia para o dia de hoje. Daí esse trabalho que continuava a ser muito intenso da parte da equipa comandada por Vidal Fitas. Da frente do grupo do tal Quinteto que se encontrava na dianteira salta Tiago Machado. Já a caminho de Lolé Tiago Machado a deixar para trás os seus companheiros de fuga e a partir em solitário. Uma vez mais a irreverência de Tiago Machado é bem visível logo no primeiro dia, logo na primeira competição da temporada. Como sempre, o comandado José Santos passa o ataque, sempre está muito ativo, é um corredor de enorme qualidade, não nos cansamos de dizer. Pena que por vezes não saiba conter os seus ímpetos. Perseguição dos homens de Tavira dava pelo menos para anular já a fuga dos outros quatro corredores que estavam mais adiantados. Na frente continuava Tiago Machado, o apoio do seu diretor desportivo, professor José Santos, durante a fuga. O trago vai andar muito bem, são duas ou três equipas a prosseguir e não ganham tempo. Ele vai com dois minutos e trinta, vai uma média de 50 a 60 nestas retas. Penso que, enfim, vai ser difícil apanhá-lo, mas são muitas equipas atrás a prosseguir. E assim era, de facto, a juntar às duas Algarvias, víamos também corredores do Barbo Bocíper e a Liberty Seguros de Manuel Cardoso, para muitos o melhor sprinter português da atualidade. Nesta corrida de abertura penso que vai novamente haver uma chegada ao sprint e logicamente nós com o Manuel Cardoso que pensamos que se está a encontrar num bom momento de forma, vamos fazer tudo para poder lançar-lhe bem a chegada para ele conseguir disputar a vitória com os melhores. Tiago Machado tentava contrariar essa ideia dos outros diretores esportivos, aqueles que tinham os homens mais rápidos, só que após a viragem da posição do vento, neste caso da direção da corrida na ligação entre Lolé e Faro, capital do Algarve onde estava situada a meta final, ficava mais complicada a tarefa de um corredor contra o vento a correr em solitário, quando cá atrás eram diversas as formações que efetuavam a perseguição. Já referimos Liberty Seguros, também muito da equipa de Lolé, anteriormente estivera muito ativa também a formação do Palmeiras Resort Tavira. Por indicação do próprio diretor esportivo José Santos, Tiago Machado a aguardar pela aproximação do Plutão ao homem da equipa do Bessa. Liberty Seguros, Lolé e também Palmeiras Resort Tavira eram as equipas que efetuavam esse trabalho de perseguição e da anulação de Tiago Machado. Era em plena Nacional 125, já a caminho da capital do Algarve, que o corredor via terminado a sua aventura e também o grande esforço que fizera para tentar ganhar a prova de abertura. O Plutão Compacto aproximava-se a fase mais nervosa, sempre mais complicada deste tipo de corridas. A aproximação à meta final, a tentativa de colocar os homens mais rápidos nas melhores posições e isso normalmente significa perigo acrescido principalmente nos últimos quilómetros da corrida. Surgia a holandesa Rabobank com corredores muito rápidos e também com excelentes roladores e isso preocupava os diretores esportivos das equipas nacionais. Começa a chegar mais à frente começa a chegar mais à frente mais à frente mais à frente a partir de aqui mais à frente senão não há tempo. Neste momento já em fora a rovão que liberte seguros e midem esforços. E era bem visível o esforço das duas formações para colocar os homens mais rápidos. O mesmo fazia também o Palmeiras equipa comandada por Vidal Fitas e aqui o trio de lançadores de Manuel Cardoso. Hector Guerra Isidro Nozal e também Filipe Cardoso. Na aproximação já à última rotunda antes da meta final mas a Rabobank com três homens consegue claramente superiorizar se ganhar uma pequeníssima vantagem é verdade queda também para dois corredores nesta mesma rotunda felizmente sem consequências de maior estava lançado o sprint final ainda de gerir a subida mas chegada sempre muito bonita mas dura e não há da parte dos outros sprinters portugueses capacidade para fechar aquele espaço. Manuel Cardoso ainda o tenta mas é claramente vantagem dos holandeses neste caso primeiro e segundo classificados apenas o terceiro lugar para o Manuel Cardoso quando o Bruno Lima dá também clara indicação de estar em bom momento de forma. Ficou na quarta posição corredor da Madenox Boa Vista. Os dez primeiros nesta primeira competição da época 2009 troféu RTP Algarve. E ao pódio subia Theo Boas um holandês que vem da pista e é um excelente finalizador foi o vencedor do troféu RTP. Manuel Cardoso foi o terceiro classificado uma vez que o segundo foi o companheiro de equipa de Theo Boas Michael Van Steen. Eles já tinham participado nos anos anteriores há cerca de três anos penso eu os últimos dois não foi possível as equipas transfrontalistas são espanholas e são do norte de Espanha o que tornava a coisa muito mais cara portanto aproveitámos a presença desta equipa a custo zero e afinal foi uma boa foi realmente uma boa aquisição porque este ciclista ganhou ganhou cinco vezes o campeonato do mundo de pista. Coletivamente Rabobank Continental Team foi também a vencedora. doanal tipo me sister me big sister me bij Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri